E por falar em pandemia, o público infantil já começou a ser vacinado contra a Covid em Governador Valadares. O setor de imunização conta com a colaboração dos pais para que não baixem a guarda e a meta de vacinação possa ser alcançada. A vacina contra o novo coronavírus já está disponível para as crianças de seis meses a dois anos com comorbidades e também para o público infantil de três e quatro anos. A imunização é realizada no serviço de atenção domiciliar que funciona na região central de Governador Valadares, próximo à Policlínica. A coordenadora do setor de imunização explica como vai funcionar a vacinação para os bebês sem comorbidades. Nós estamos centralizando essa vacinação porque recebemos um quantitativo muito pequeno, apenas 390 doses para o município de Governador Valadares e optamos também para fazer um horário diferenciado. Um horário até as três horas da tarde para a partir das três a gente liberar para crianças de seis meses a dois anos que não tenham comorbidade para evitar um desperdício caso sobre vacina naquele último frasco que foi aberto. A coordenadora do setor de imunização explica que o imunizante utilizado para o público de seis meses a dois anos é a Pfizer Baby. Já para o público de três a quatro anos é a Coronavac. Ela ressalta que os imunizantes são aprovados pela Anvisa, órgão que garante a qualidade e a segurança do produto. Então fazemos aí um chamado aos pais e as crianças nessa faixa etária. Essa vacina ficou em falta no país inteiro durante um período razoável e nós recebemos um quantitativo bom dessa vacina, a Coronavac. Então aqueles pais que ainda não procuraram ou que procuraram e a vacina estava em falta, podem procurar as unidades de referência que estão aí nas redes sociais da prefeitura. Detalhando quais unidades estão fazendo essa vacina Coronavac para atualizar ou iniciar o esquema vacinal. Ana Luíza Duarte é médica e trouxe as duas filhas para colocar a vacinação delas em dia. A Aurora, de quatro anos, se vacinou contra a Covid-19. A Isadora, de um ano e cinco meses, tomou as vacinas de rotina. A profissional da área da saúde trabalhou na linha de frente ao combate à Covid-19. Ela sabe o quanto é importante a imunização. Tem que vacinar, não tem como fugir, porque a gente está vivendo uma época de pandemia e eu trabalhei na linha de frente do Covid-19. Eu sei como é importante ter a vacina em dia. Eu vi muitos casos de pessoas que não tinham vacina virem a falecer, né? Então, eu acho que é indispensável que todo mundo, toda a população, tanto de idoso, criança, mãe, venha vacinar. Camila trouxe o pequeno Luca, de três anos, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para a mamãe, a imunização traz alívio e segurança. Sempre que a gente pode, a gente está dando todas as vacinas para ele. Principalmente que ele está na escolinha, né? Convive com muitas crianças. Então, é sempre bom estar atualizando o caderno dele de vacinação. O pequeno Luca contou que é bem corajoso e ainda chamou a criançada para vacinar. Eu sou corajoso. Então, fala com o pessoal. Vem tomar vacina. Vem tomar vacina. A baixa vacinação do público infantil é uma preocupação para a coordenadora do setor de imunização. Ela explica o quanto é importante tomar a vacina. É importante realmente levar a sério e completar o esquema vacinal. E quem levar seus filhos para tomar a primeira dose, não esquecer de seguir o agendamento. Lembramos que essa vacina para essas crianças de seis meses a dois anos, o esquema é até diferente. É um esquema de três doses. Mas a pessoa vai receber, né? Os pais, eles vão receber a orientação na unidade de saúde, vai sair com agendamento por escrito na caderneta da criança. É só seguir a orientação.